Mano, eu não sei o que tá acontecendo essa semana, mas tá chovendo o rumor de Assassin's Creed. Parece que todo mundo que sabe alguma coisa, que simplesmente quer ver o fogo no parquinho, né, resolveu falar alguma coisa. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo show, quase 100% recuperado aí do meu ciático. E neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre toda essa salada de rumores, tá? Mas peço que já deixe aqui o seu like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que vai gostar daquilo que a gente fala aqui. E deixe também um comentário pra ajudar a gente no engajamento, dar a sua opinião e debater também sobre o assunto, tá? Caso não esteja recebendo os nossos conteúdos do canal, olhe na descrição do vídeo e acesse os links do Discord e do Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso todo mundo sobre tudo o que rola aqui. Ninguém perde conteúdo, beleza? Bom, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui, pessoal, é que eu tô vendo muita confusão, né, lendo os comentários de vocês nos vídeos e tal, que a gente já fez. E deixa eu explicar definitivamente aqui pra vocês não ficarem perdidos, tá? Não vazou nada, beleza? Muita gente comenta aqui todo feliz, tipo, nossa, finalmente! Ou, né, todo triste, tipo, ah, não, nem vou comprar esse aí. Como, tipo, como se já se fosse uma verdade, né, os rumores recentes. Galera, nada vazou de verdade até que a empresa confirme, tá? Calma, calma. Tudo ainda é rumor. E a gente deixa isso bem claro no vídeo. Embora muitos sites sensacionalistas e youtubers também tenham colocado nos seus títulos coisas como Vazou o novo AC! Na real, galera, não vazou nada. Tá bom? Até aqui, de boa? Beleza? Então, vamos lá. Quais são os rumores mais recentes sobre um próximo game? Vamos começar com Assassin's Creed Rift. Este que, de todos os rumores, é o que eu mais acredito ser real, tá? Neste rumor, temos um jogo de codinome Rift que ainda não foi anunciado, né? E que eu tô bem certo de que pode ser revelado aí no próximo dia 10 de setembro, quando acontece o próximo grande Ubisoft Forward, né? Assassin's Creed Rift, obviamente, não vai ser o nome real do projeto. É o nome atual, né? Assim como Assassin's Creed Dinastia lá acabou sendo... Dinastia não, perdão. Assassin's Creed Império, né? Acabou sendo o Assassin's Creed Origins e assim por diante, tá? Basicamente, ele era de início uma DLC de Assassin's Creed Valhalla, mas que depois resolveram fazer um stand-alone do game, ou seja, um jogo separado. Ah, quem já disse por aí que nem isso vai ser. Vai ser, de fato, um AAA novo. Bom, eu não sei, mas eu adoraria, tá? É dito que esse game, ele vai ser feito nos moldes dos jogos antigos da franquia. Tudo isso aí eu já falei em vídeos aqui, mas como... Sei lá, mano, eu tô lendo os comentários de vocês e tô vendo que vocês parecem não ter visto, né, esses vídeos. Eu tô repetindo, tá? Então, ó, esse jogo tá dizendo que vai ser feito nos moldes, né, antigos, ou seja, com foco em furtividade, sem RPG, sem mundo aberto, com foco narrativo maior e com grande presença do personagem Bassin, o oculto que a gente conhece em Assassin's Creed Valhalla e que foi dublado aqui pelo gigante Cassius Romero, mesmo dublador do Negan, né, em The Walking Dead. Aliás, um salve pra você, meu mestre! Em breve o Cassius vai estar aqui com a gente no canal, tá, pessoal? Faz tempo que vocês pedem pra gente trazer ele aqui. A gente já trouxe o Gabriel Noia, já trouxe a Xalana e ficou faltando o Cassius, né, o Bassin. Eu já dei uma conversada com ele e ele sempre, muito gente fina, disse que sim, ele vai vir, tá? Vai ser animal saber tudo sobre a localização do Bassin em Assassin's Creed Valhalla. Então, aguardem aí. Bom, continuando, né, alguns comentam que nesse Rift o Bassin vai ser o protagonista, tá, enquanto outros dizem que ele não vai ser o protagonista, mas vai ter uma presença forte, não sei, tipo, sei lá, um mentor que vai acompanhar o protagonista, não sei, tá? Sobre a ambientação, a gente sabe através dos insiders que ele pode se passar em Constantinopla, Bagdá, Iraque ou Jerusalém. A cada novo rumor de Rift que sai, os insiders contam um lugar diferente. Eles podem estar perdidos nas informações ou não. Pode ser que sim, tudo ali se passe no Oriente Médio. É bem provável que tenhamos que visitar essas localizações. Por que não? Desde o primeiro jogo, nunca ficamos em uma única cidade. Então, pra mim, faz sentido todos esses lugares próximos aí que estão sendo contados recentemente, né? Constantinopla, Iraque, Bagdá, Jerusalém, vai se passar por ali. Pra vocês que ontem ficaram loucos, né? Nossa, fulano de tal falou que vai ter um Assassin's no Iraque e tal, achando que isso é notícia nova. Não era, pessoal. É o Rift, cara. E a gente já fala dele aqui há meses no canal. Então, não se emocionem, tá bom? É o Rift. Assassin's Creed Azteca. Aliás, foi tema do vídeo que nós fizemos ontem no canal. Esse aqui eu acredito que seja de duas uma. Uma mentira, né? Algo que alguém tenha postado só pra ver o fogo no parquinho mesmo, já que os fãs, né, estão que nem fogo em palha seca, tá ligado? Ou mesmo um projeto dentro de Assassin's Creed Infinity, o grande foco da empresa para os próximos anos dentro da franquia. Basicamente, um insider, do nada, ontem, tipo, do nada, falou assim, o próximo Assassin's Creed vai ser Azteca. Só isso. Sem nenhum nada. Só essa frase. O mundo parou pra comemorar, pra comentar sobre isso. Mas só uma frase no Twitter, galera, não é nada pra mim. Eu posso lá escrever isso, tá ligado? E bombar. Mano, não é assim. Embora possa sim existir, eu acho estranho, tá? Aliás, o jornalista, né, da Bloomberg, né, o Jason Schreier, um dos maiores, se não o maior leaker, né, insider que existe recentemente, atualmente, comentou, né, esse post lá no Resetera também, dizendo que o próximo Assassin's seria, sim, o Rift, e não o Azteca. Aliás, ele até afirmou já saber quais os dois games que inicialmente farão parte do projeto Infinity, sendo que nenhum deles é Azteca. Se realmente esse projeto do Império Azteca existe, ele tá bem escondido, ou, na minha opinião, repito, pode ser coisa do Infinity, que nem o Jason tá sabendo. Se já não bastasse tudo isso, galera, hoje surgiu mais um insider conhecido falando sobre o que todo mundo quer saber, um Assassin's Creed no Japão. Caras, é o que eu tô falando, tá todo mundo falando de Assassin's Creed. Pode estar todo mundo certo, ou pode estar todo mundo errado, tá? Pode ser coisas do Infinity, que a gente sabe que vai ter muitas ambientações dentro dele, ou os caras tá formando clique, tá ligado? Desde sempre, o maior sonho da grande massa é um Assassin's Creed no Japão. Aliás, né, existem muita mídia extra que tá sendo feita recentemente, né, com esse tema asiático. Cara, tem HQ da Xiaojun, tem livro da Xiaojun, tem outro livro chinês lá, que eu esqueci o nome, tem um Manhuang chinês, né, um HQ, um mangá chinês, coreano, perdão, feito, que vendeu bilhões de unidades lá. Inclusive, a Ubisoft americana colocou itens desse Assassin's Creed Dynasty, né, desse HQ coreano aí, pra vender na loja deles. Eu nunca vi isso desde 2007. Tudo que nós vemos nas lojas da Ubisoft é voltado pros jogos AAA da franquia, e até de outras franquias. Jogos, jogos. Nunca fizeram itens pra mídia extra. E dessa vez fizeram, tão faz... Fizeram, né, tá pronto? Vocês podem consultar, eu vou colocar o link na descrição, pro Manhuang coreano Assassin's Creed Dynasty. E não poucos itens, não. Tem uma caralhada de itens lá, galera. Tudo isso pode estar apontando aí uma preparação pro hype oriental? Pode ser? Não sei. Mas, enfim, eu vou ler pra vocês aqui a notícia que tá no site gamevicio.com, que saiu hoje falando sobre um Assassin's Creed no Japão, no qual o insider Jeff Grubb falou. Galera, olha só. Ubisoft estaria trabalhando em um Assassin's Creed ambientado no Japão, afirma Jeff Grubb. Jogo manteria o estilo RPG visto nos últimos jogos da franquia. Eu vou ler a matéria. Assassin's Creed é uma franquia que está sempre mudando sua temática, já tendo passado pela Grécia, Egito e muitos outros locais do mundo em épocas diferentes. No entanto, um dos locais mais pedidos pelos fãs sempre foi, certamente, o Japão. Parece que isso está pra acontecer se a informação divulgada pelo jornalista e insider Jeff Grubb estiver correta. Em seu mais recente podcast, o insider comentou um pouco a respeito da franquia da Ubisoft. Grubb afirma que, de acordo com as suas fontes, a Ubisoft estaria trabalhando em um novo jogo da franquia ambientado no Japão. O jogo seguiria o mesmo modelo de RPG que vimos nos jogos mais recentes lançados da série. Infelizmente, o jornalista afirma não estar claro se esse projeto ambientado no Japão seria parte do título multiplayer Assassin's Creed Infinity, o qual irá oferecer várias campanhas ou se será um projeto solo que chegará posteriormente. Falando sobre o próximo jogo da franquia, Assassin's Creed Rift, olha lá, o qual supostamente será protagonizado por Bassin, Grubb afirma ter ouvido falar que o jogo será ambientado em Jerusalém. Recentemente, Jason Schreier afirmou que seria em Bagdá, uma região próxima de Jerusalém, o que, para o jornalista, significa que o jogo pode se passar em uma... olha lá, olha o que a gente falou, em uma grande parte do Oriente Médio, não contido apenas em um único lugar. Jeff Grubb, por fim, afirma que Assassin's Creed Rift será muito mais parecido com os antigos jogos da série, em vez de seguir os estilos de RPG dos jogos atuais. Quanto a um lançamento, ele afirma que Rift deve ser lançado bem antes de Infinity. Beleza, essa é a publicação que a GameVício colocou hoje. Galera, é o seguinte, sobre esse Assassin's Creed japonês, chinês, sei lá, mano, asiático aí, eu, Kalil, eu acredito que exista sim algo sendo feito, mas que não vai ser visto tão por já. Penso eu o seguinte, agora, para acalmar a fúria dos fãs, né, mais antigos da série, até mesmo para... é... mano, satisfazer esse público, do qual eu também faço parte, eles vão lançar o Assassin's Creed Rift, com mais foco no enredo, sem mundo aberto, com foco em furtividade, que nem os games anteriores, para a gente poder dar aquela respirada, para quem não aguenta mais, né, mundo aberto, embora eu adore mundo aberto, mas enfim, né, da maneira que é feito recentemente pela Ubisoft, tá foda, mano. Então, assim, é... legal, eles lançam agora o Rift, para a galera, né, dar aquela respirada de um Assassin's Creed raiz, legal, lançam o... Infinity, beleza, com várias propostas, tal, com estúdios fazendo histórias diferenciadas, tal, e aquilo vai sobrevivendo, enquanto, nos bastidores, eles vão produzindo o Assassin's, que o mundo inteiro quer, um Assassin's asiático. Já foi dito, né, lá atrás, sei lá, faz um ano, dois anos, que a gente publicou aqui, que a Ubisoft comentou aqui, eles vão estar produzindo o Rift, porém, os jogos AAA RPG, vão estar sendo feitos paralelamente, tá, e aqui, meio que casa essa informação, ou seja, enquanto a gente vai estar lá jogando o Rift, tal, pá, eles vão estar produzindo outro Assassin's Creed RPG, nos moldes em que trouxe, né, muita gente para dentro da franquia, com essa trilogia passada, e aí, com um tema que todo mundo quer ver, ou seja, os fãs antigos, vão comprar um Assassin's Japão? Vão pra caramba, com certeza. Os fãs novos, vão comprar um Assassin's Creed Japão? Com certeza, porque é RPG, eles chegaram na época do RPG, eles querem mais jogos da franquia RPG, e é um tema que casa, com tudo que a franquia oferece. Então, é um game que vai abranger todo mundo, então, se tudo isso que está sendo dito aqui, for real, e vir a ver, né, a luz do dia, eu acredito que a sequência é essa. Rift agora, o próximo, lá para 2024, 2025, o Infinity, e aí, lá para 2026, 2027, não sei, o Assassin's Creed, oriental, né, asiático, que todo mundo quer ver. Repito, tudo, até agora, é rumor, não vazou nada, até que a Ubisoft, venha oficializar. Se a Ubisoft, oficializar, opa, aquele rumor, realmente era um vazamento. E é assim, que a gente, que a gente, entende e conhece um vazamento, depois que a gente vê, provas realmente significativas, do qual a empresa, não tem mais, por onde fugir, a não ser realmente, oficializar o negócio, entendeu? Eu mesmo, já fiz muitas, muitas vezes aqui no canal, coisa do tipo, vazou, não sei o que, mas eu falei, mano, eu estou fazendo errado, isso aí não vazou nada, é rumor. Então galera, rumor, beleza? Espero que tenha ficado claro, esses são todos os, os, ti, 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 né, que está rolando sobre Assassin's, recentemente, e qualquer outra informação, novidade, eu venho falar para vocês, beleza? Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, coloca aqui o que você acha, sobre tudo isso, para gerar engajamento, e acima de tudo, debate entre todos nós, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! E aí Tchau,